A gente vai se ver na Globo De volta Marquês de Sapucaí, a festa continua! Desfile das escolas de samba da Série A Daqui a pouquinho Porto da Pedra na Avenida Antes de movimentar nossa reportagem aqui A confirmação oficial da Lierge A organizadora dos desfiles das escolas de samba da Série A A Renascente Jacarepaguá realmente vai ser punida Ela estourou realmente um minutinho no seu tempo Fez o desfile em 56 minutos Vai acabar sendo punida por isso É a versão oficial da Lierge, portanto Eu vou para a Avenida agora Daqui a pouco tem unidos do Porto da Pedra Ana Carolina Raimundi Boa noite Alex Escobar Porto da Pedra aqui na concentração Está bem caprichada Escola de São Gonçalo A escola branca e vermelha Olha só quem encontro aqui Fugiu de mim, está chegando aqui Já que essa escola está homenageando Os casais de mestre em sala e porta-bandeira Estou aqui com o Carlinhos de Jesus E a parceira dele, Vanessa Nascimento Que eles estão de mestre em sala e porta-bandeira Mas houve uma inversão aqui Carlinhos está de saia Inédito Carlinhos É, na verdade conta a história Que o primeiro a portar a bandeira O primeiro porta-bandeira O porta-estandarte Era o homem, era o Baldo O Baldo é esse grande personagem Que começou a ter a ideia da bandeira Ser ostentada A escola ter um panteão E foi ele Depois ele percebe Que ele como porta Ele fora da roupa E com a bandeira Na mão da mulher Ele protegia melhor E achava também Que a mulher não podia ostentar a bandeira Que a mulher era sexo frágil Não tinha força Então era o homem que ostentava Mas ele percebe Que passar a bandeira para ela Ele com a navalha na mão Ele brigava melhor E defendia melhor O panteão da sua escola Dá para evoluir para a gente Para a gente ver um pouquinho Antes do desfile Como é que vai ser Dá uma olhada só A evolução de Carlinhos e Jesus E Vanessa Nascimento Mestre Sala e porta-bandeira Aqui na Porta da Pedra Eles vêm destaque Antes do terceiro setor Escobar é contigo Valeu Ana Carolina Raimundi Então daqui a pouquinho Daqui a pouquinho mesmo Tem unidos do Porto da Pedra Carnaval É Globo, beleza? De volta Marquês de Sapucaí Porto da Pedra Já já vai começar o desfile Essa que vai ser uma homenagem Aos casais de Mestre Sala e porta-bandeira Primeira vez na Escobar Que a gente vê Essa homenagem é justíssima E a gente fica se perguntando Por que demorou tanto, né? Uma grande sacada aí Do Leandro Valente O carnavalesco da Porto da Pedra Daqui a pouco esquenta Todo mundo cantando então Olha o meu gol Foi pelo meio da escola Eu quero ouvir todo mundo cantando Anderson Paes É o intérprete da Porto da Pedra Eu quero ver essa emoção A alegria Amém Alô meu activismarão M pops A morte Arrebenta a minha peste Toma junto Me dá mais som aqui Me dá mais som aqui por favor Me dá mais som Me dá mais som aqui ó Abre o governo criou, abre o governo negar, abre, pode abrir, vambora Sou o porto da pedra, faço o samba por amor Pede o São Gonçalo, mostra o meu valor Canta aí, canta aí, canta aí Sou o porto da pedra, faço o samba por amor Pede o São Gonçalo, pede o São Gonçalo Mostra o meu valor Mestre, somos o porto da bandeira Reis e marinhas do carnaval do Orioba Foi aí a nossa homenagem A esses guerreiros que defendem as cores do seu pavilhão Mas é claro que existe a mão divina conduzir Esse som é a bailar, o encortejo nas a boca aí Entre sorrisos e lágrimas Vamos aplaudir Vamos aplaudir Um, dois, um, dois, três Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Canta, seu moçalo E o gogó E o gogó Selva as crianças Vamos lá Alegria, alegria Eu quero a vida 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 Vamos lá Hoje em torno Hoje em torno a realeza É um caso de amor A cidade virar seus pés Exaltando seu valor Oh, mas está, diz Oh, mas está, diz No céu vai compreu o pavilhão No bando sagrado Carregou a emoção A ilha que andou Toda a doutreza E a sutilesa Que nos margens me escondou Sim! E o doido a faca As criadoras viram atrás O seu encanto Nasce que os pés Está chegando a Porto da Pedra Explodindo aqui na Sapucaí A voz de Anderson Paz Homenageando os casais De Mestre Sari e Porta Bandeira É dia de festa É coro da mão O doido de nós O neto noleza A doce e a harmonia Da publicidade Sua pela de limpeza Eu vou é conversar Com o André Curveiro Ele está ali No ferro Na bateria Não é isso, Curveiro? Oi, Mariana Belíssimo enredo Eu comecei agora há pouco Com a Thaís e José Roberto Que são o primeiro casal De Mestre Sari e Porta Bandeira Eu perguntei E esse peso todo aí Eles disseram Não, não Está tranquilo Estamos felizes na vida E aqui a bateria A ritmo feroz Com uma belíssima homenagem Ao Mestre Delegado Tão de verde rosa Um grande Mestre Sala Da Bandeira Um dos mais importantes Mestres Sala Do Carnaval Do Rio de Janeiro E a primeira vez Aqui à frente Da bateria Mestre Barrão Mestre Ele estreando Mas tem 11 anos Já de escola Afina pessoalmente 96 surdos E 30 gatos Esse cuidado É importante É muito importante Porque você sabe O que você está fazendo Você sabe O que foi feito Por isso é importante Você é próprio Cuidado Do seu próprio instrumento Boa estreia Vai lá Essa bateria Vem com um desenho De tamborim Diferente Em forma de T É uma bateria Mais média Mais aguda Porque aqui Os tamborins Eles vêm fazer Eles vão fazer Uma linha No meio do caminho Aqui Para dar Essa configuração Diferente Na bateria Com momentos específicos Do samba Escobar Mariana Como é que vai ser isso Sem pretinho Como é que vai ser isso Essa particularidade Que o André Curvelo Trouxe para a gente Da bateria Da Porta da Pedra O Mestre Barrão Ele não confia em ninguém Para afinar os surdos dele Ele afina um por um Os 30 surdos Ele vai lá e afina um por um Ele falou que Meu surdo ninguém afina Ele já afinava Desde o Thiago ou o Diogo Mas afina aqui Nessa por aí Afina sempre aqui Na concentração Afina ali Aqui na frente Dá um confere O Thiago e o Diogo Foi o mestre de bateria Da Porta da Pedra No ano passado E agora está na ilha Na união da ilha do Governador Está à frente da bateria Da ilha No grupo especial Desfila na segunda-feira De carnaval Mas ele está certo Escobar Porque afinação é tudo Afinação pode Prejudicar muito a bateria Faz bem a diferença Ana Carolina Raimundi Escobar a festa da Porta da Pedra Começa aqui na concentração Olha só Os meninos que empurram o carro São os sambistas São os sambistas De mão cheia A mão que empurra E o pé que dança A gente está aqui No fundo do carro Xingado da raça E eles vão empurrando E vão sambando É uma selva isso aqui E eles estão dando um show aqui E empurra E samba Samba Empurra Isso antes de entrar na avenida Imagina quando entrar Escobar Muito legal O sambista é de pé cheio Gostei da poesia Mão que empurra E o pé que dança É também Da samba Mandou bem Da samba É verdade Anote aí Arlindo É parceiro Chico Espinosa Por que demorou tanto Homenagear o casal de Mexical e Porta Bandeira Que boa ideia teve Leandro Valente Excelente ideia E comentei hoje com vocês Que vamos ter reis e rainhas Na avenida E já passou três por aqui Daqui a pouco a gente vai ver Um monte de reis e rainhas Nessa avenida Vai ser ótimo Aliás Todos os casais Na sala de Porta Bandeira Do grupo especial Confirmaram presença No desfile de hoje Vem no último carro A maioria deles Vem no último carro Mas tem vários Que estão distribuídos Ao longo do desfile Porto da Pedra chegando Flávia Janus está pertinho da comissão de frente Não é isso Flávia Boa noite Oi Mariana Escovara Boa noite pra vocês Olha Majestade do Samba Que é majestade Joga nas 11 A comissão de frente Conta com a Porta Bandeira Lucinha Nobre Vocês estão vendo que ela está com essa roupa aí Preta e branca Mas ela muda de roupa Acabou de mudar aqui No primeiro módulo de julgadores Ela foi coroada A princesa aqui do carnaval Por esses seres Que são os seres lúdicos do carnaval E ela está dando um show aí Olha Ela que está voltando Para a mocidade Independente de Padre Miguel Já foi da Unidos Da Tijuca E agora está defendendo As cores da Porta da Pedra Mariana Escovara Lucinha Nobre Grande Porta Bandeira Vindo à frente da Porta da Pedra Claro Homenagem A mestre Sali Porta Bandeira Não podia faltar né Lucinha Nobre Que é a irmã de Dudo Nobre Nosso parceiro Nosso parceiro Acho que é parceiro de todo mundo né Eu quero ver no parceiro Eu quero ver E estar feliz demais Ganhar o primeiro samba No grupo especial Pela bondade É pela mocidade Ganhar o samba Também no A viradora E o livro de Padre Miguel Passou o horror Passar para buscar um dinheiro Lá com ele Já é Boa hora E são três sambas Bem legais Esses que ele ganhou É são bons Dois dele Tem a parceria do meu filho Arlindo Neto Esses são os dois melhores Ajuda Buscar um dinheiro Com Arlindim também Por falar em família Já falei Vou falar de novo Daqui a pouco A família vem aí É Arlindo Minha mulher Babi É uma das homenageárias Também Grande Porta Bandeira Não podia faltar Estreando Dançando com o Papa Bandeira A minha filha Flora Não sei como é que eu vou aguentar É O Arlindo já está Tão se balançando Tá nervoso Arlindo Tava as pernas tremendo Aqui Está cedido todo Aqui Mas pá Esse é o primeiro casal Olha o primeiro casal Falando em primeiro casal Aí José Roberto e Thaís A astronomia Flávia Januzzi está na avenida Olha tem Porta Bandeira Que hoje virou mestre de cerimônia A Selmia Sorriso Vocês conhecem Da Beija-Flor de Milópolis Hoje está de Porta Bandeira Olha aí De ouro Ela está apresentando O primeiro casal da Porta Pedra Para o público e também para os jurados Selmia você completa 25 anos Como Porta Bandeira Esse ouro todo é para comemorar? Com certeza Essa grande homenagem Feita pelo Porto da Pedra Eu estou muito feliz por duas vezes Completar 25 anos Com essa homenagem maravilhosa Dessa escola Fica pensando só nos casais Que por muito e muito tempo Lutaram muito E hoje são reconhecidos Como reis e raiz Na Marquês de São Pucay 25 anos Agora como Porta Bandeira Você tira de letra E como mestre de cerimônia Estou tentando Estou arriscando Estou dando um show Alex, Mariana Olha aí A Selmia dando um show Por que que a Selmia sorriso, hein? Não consigo imaginar Por que será? Olha, é diferente A gente vê a Selmia assim Sem aquela saia, né? Da Porta Bandeira Lá de vestido De gala Lindíssima também Olha aí Carlinhos de Jesus Como Porta Bandeira Essa realmente É uma inovação Tá só começando, né? São Luís também foi me pensando Doze minutinhos de desfile Da Porta da Pedra Só começando Já tem muito pra você curtir Porta da Pedra Tem 55 minutos Pra passar na avenida Aí começando a festa De São Gonçalo Da Porta da Pedra Na Sapucaê Do amanhã Forte de inspiração Mas é claro, mas é claro Que esse já vou me virar como sim Obrigado, meu Deus Desse o meu irmão E cordeiro Passa por cair Escura aí Desse sorriso de lágrimas Vamos aplaudir Eu te convido Tem casal de Mestre Sala e Porta Bandeira Que parou Tem casal Que tá em atividade Todo mundo sendo homenageado Hoje pela Porta da Pedra Tá vendo já o tigre ali Logo no início da escola Símbolo da escola O tigre E tem os casais mirins Exatamente Não dá pra esquecer deles, né Mariana? Casais mirins Ana Carolina Raimundo Tá com um deles É isso, Ana Carolina? Mariana Olha que coisa fofa Eu tô com vários deles Essas crianças Eles fazem aula aqui Com o Mestre Dionísio Vou chegar aqui perto dele Que tem uma escolinha De Mestre Sala e Porta Bandeira São as Majestades do amanhã Ele vai conversar aqui com a gente Mestre Dionísio Qual é a importância De formar essas crianças Que vão estar na avenida Dando show daqui a alguns anos, né? São os novos valores do Carnaval Que o objetivo da nossa escola É exatamente isso É revelar valores Porque a nova geração Tem que ter oportunidade Porque se você não tiver Um primeiro emprego Você não pode ter uma carteira assinada Começa aqui desde pequenininho? Começa aí Começa aí Começa aí Bom desfile Muito obrigada Olha que legal Escobar, Mariana São as Majestades do futuro Que lindos Começa pequenininho mesmo, né? Faz parte É importante Vai formando esses novos casais Eles vão tomando gosto Pelo pavilhão Por essa dança Esse bailar É certeza do samba ser eterno É isso aí Se renovando sempre Se ensinando os menores Quais valores Que dá a nossa cultura popular O samba realmente é É a primeira somada Da vida do brasileiro Agora eu tenho que fazer Uma correção muito importante A gente acabou de ver Há pouco O desfile da Renascer De Jacarepaguá Em homenagem Ao cartoonista Lã Ele viria no último carro A gente tinha informação De que ele viria Desenhando numa mesa Sentadinho Que nada Lã Lã Veio Em pé Desfilando ao lado Da mulher Olívia Aos 90 anos Lã Veio Dançando Muito animado Ela é cheia de energia E continua desenhando A todo vapor Então Fica a informação A escola perdeu Alguns pontos Por conta de um atraso O carro passou muito rápido Mal conseguimos ver O homenageado Mas ele veio sim Estava aí E ficou muito feliz 1h38 da manhã Muito obrigado a você Que está na festa com a gente Aqui do desfile Das escolas de samba Da série A Já é primeiro de março Logo Já podemos dar parabéns A cidade do Rio de Janeiro Completando mais um aniversário 449 anos Um moço né Como assim É O Tigre O Tigre que esse ano Vem raivoso viu Defendendo os pavilhões Foi assim que Quis descrever o carnavalesco Ele falou Olha o Tigre Vem com uma cara mais raivosa Assim Mais Pra ser temido mesmo Porque ele vai vir defendendo Os pavilhões De todas as escolas Afinal de quantas Homenageadas né Estão homenageando Os casais Estão todos os pavilhões Estão todos os pavilhões aí Mas tudo defendido Está seguro Tigre aí está demais Ninguém se atreva Não vem para brincadeira Não Vem sério Ninguém se atreva a mexer Com esses pavilhões aí Meu Deus Exaltando o seu valor Miguelzinho e Paulo Brandão Diretor de harmonia O Amaury de Oliveira Anderson Paz É o intérprete E o enredo Majestades do samba Os defensores do meu pavilhão 18 alas 4 carros 2.500 componentes Escorres vermelho e branco Vem a beleza da sua defesa É dia de festa É coração Cresce com o olho E pega os contos Toma desalo Meu coração Vem a beleza da sua defesa É dia de festa É coração Esse Abrilas aí É o maior carro Que a gente já viu até agora Nessa primeira noite de desfiles Ele tem 50 metros de comprimento É acoplado São dois carros Que vêm acoplados 10 metros de altura Imagina só para cobrir Esse carro inteiro de espelhinho Sabe quantos foram? 25 mil caquinhos de espelho Daqui a pouco a gente mostra esse detalhe Quer dizer O maior carro vem coberto de caquinhos de espelho Um por um Realmente uma paciência de Jó Em cima Eu te convida a bailar Hoje com a realeza É um caso de amor A cidade terá seus pés Resaltando seu valor Eu te convida Hoje com a bailar Hoje com a realeza Hoje com a realeza É um caso de amor A cidade terá seus pés Resaltando seu valor Em cima Olha o ponto da pele Olha o ponto da pele É muito bonito É muito bonito Uma missão bacana essa comissão Toda a história Só se fazer uma homenagem A um quesito tão importante Que é a defesa do pavilhão da escola Do coração da escola É muito merecido Todos os casais do Mestre Sábio Quanto pra dele E essa bateria do Mestre Barrão, Pretinho? Mestre Barrão vem em ritmo Ritmo feroz, né? Ritmo feroz Um pouco mais acelerada também, né? Mas é característica de São Gonçalo E vão assim até o fim Pretinho da Serrinha Você sabe onde é que tá o repórter André Curvelo? Ele tá lá no meio da arquibancada Cadê você, Curvelo? Oi, Mariana Eu tô aqui acompanhado Da torcida organizada aqui Da Porta da Pedra Muito bem organizada Olha o bandeirão Olha os bandeirões que eles trouxeram E o Mazinho Que organizou essa vinda aqui Ô, Mazinho Pô, posso organizar essa vinda aí, né? Eu sempre faço O pessoal sempre tá com a gente A torcida já tem um tempinho comigo já Mas o Tô na mão pro Tinho é isso aí, ó Todo mundo junto Tá otimista Vamos ver, vamos ver A briga vai ser boa A briga vai ser boa A briga vai ser boa sim, Mariana Ela vai ao Porto da Pedra Escovar, Mariana Então vamos conhecer Os detalhes do desfile do Porto da Pedra, né? Vamos pro Alala Aos poucos Conhecendo toda a criatividade As ideias do carnavalesco Como ele desenvolveu esse enredo Inédito, né? Uma homenagem aos casais de Mestre Sala e Porta Bandeira Você tá vendo aí já A comissão de frente há algum tempo Sabendo que Lucinha Nobre A Porta Bandeira da Portela Tá ali no meio Nesse momento tá no meio da roda A comissão de frente é Traz aí o espírito do carnaval, né? Os seres lúdicos Fazendo uma cerimônia Uma espécie de cerimônia de coroação Do Mestre Sala e da Porta Bandeira Então depois dessa cerimônia Eles são as majestades do samba Aí imagens de vários Famosos Casais de Porta Bandeira e Mestre Sala Aí Lucinha Nobre já trocou de roupa Ainda apareceu o Mestre Sala Do nada ali também, né? Obrigado, meu Deus Todô, Todô da Portela Lucinha Lucinha, delegado Vamos ver se tem mais São aquelas fotos, né? Que apareceram, né, Pretinho? É Que eles estão segurando aí, inclusive, agora Eu conheci a Dodô ali da Portela Delegado Vilma Nascimento tava ali também? Não deu tempo Cadê a Linda? A Linda deve conhecer mais Mais antigos ali Olha a Babi Olha a Babi Arlindo, deixa você conhecer mais Alguém naquelas fotos Aí segue essa cerimônia de coroação Na Comissão de Frente Chico, o que você tá achando? Eu tô adorando A coreografia do Márcio Moura E é uma beleza o que a gente tá vendo Essa coreografia Essas fotos De Mestre Sala De Porta Bandeira Conhecido É uma belíssima homenagem Que uma Comissão de Frente pode fazer Pros Reis e as Rainhas Da Passarela Primeiro casal José Roberto e Thaís Romir Justamente representando a coroação Do Rei e da Rainha Se torna então as Majestades do Samba De todos os tempos E de todas as escolas Fiz um degradê bonito Muito, muito bonito Uma cor linda Uma fantasia pequena Mas extremamente bela São pétalas O Leandro me disse Que seria uma alta costura De Porta Bandeira Tá chique mesmo Ó Majestades vai Ó Majestades do Samba No meu pavilhão No manto sagrado Carrega uma ilusão A minha que adorou Da pobreza Da surpresa Que do tal e desmultou Por aí Olha o tempo do desfile 25 minutos De Porto da Pedra Olha pra você Tem manco pela frente ainda Olha o Tigre Tá agitado Tinha que tá bolado Tá bolado Tá bolado E surgiu a inspiração Para a dança Hoje vista Hoje Executada Pelos casais De Mestre Sala E Porta Bandeira Então Ele partiu daí Abriá-las Começa contando Essa historinha Baires da corte Do Rio Também as vestimentas Da Porta Bandeira E do Mestre Sala Foram inspiradas Segundo essas pesquisas Nesses bairros Porto da Pedra Chegando com um desfile Grandioso Com cara de grupo especial Chegando com tudo Pisando com autoridade Na Sapucaí Forte candidato ao título Já dá pra dizer, Pretinho? Tá com cara, não tá? Tem muita coisa pra acontecer Mas Tigre já mostrou os dentes As garras do Tigre Eu acho que O andamento Tá um pouquinho na frente Mas talvez Que a escola esteja grande Acho que é o político Ainda tem o último carro Mas é um samba, né Arlindo? Que permite dar uma recuada No andamento Poderia É um swinguinho legal Poderia Mas tá bem na frente Mas é Conforme o Pretinho falou É O cara que tá Deixando pessoal Do São Gonçalves Essa caixa em cima Ele vem empurrando Vem pulando Vem pulando Lugando pra cima Vamos então aproveitar pra ver a letra do samba Você em casa também vai conhecer bem melhor agora o samba Analisado agora pelo Arlindo Vamos lá Letra do samba em alto e bom som pra você Da minha escola Lugando o samba Orgulho e paixão Pro amanhã Forte de inspiração Mas é claro que existe amor de vida Vamos lhe Obrigado, meu Deus Segura aí Entre sorrisos e lágrimas Vamos aplaudir Eu te invito a amanhã Hoje em toda real Esse é um caso de amor A cidade terá seus pés Exaltando o seu valor Eu te invito a amanhã Hoje em toda real Esse é um caso de amor A cidade terá seus pés Exaltando o seu valor Oh, majestade Oh, majestade No samba, no meu pavilhão No manto sagrado Carregam a emoção Aí aqui é por toda dobreza E a sentença Que nos vale três por todos Mesmo com as marcas Que adora a vida atrás O seu encanto Não se desfaz Os brigados dessa raça O velho é guerreiro tem O doado nasceu Mas a sua verdade é a nossa ser É esse que vai aplicar O terra você exorna Olha o porto da pedra aí É esse que o povo Invego Oswaldo Toma alheção No meu coração Segura aí Segura aí É dia de festa É coração Desce no mundo Invego Oswaldo Toma alheção No meu coração E renda a beleza Da sua luteza É dia de festa É coro O doque O doque de onze O gesto do olhar A doce harmonia Obrigado 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 O doque de onze 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 A gente veio aqui na ala Da festa da senzala E aqui O Leandro Valente Carnavalesco Ele quis mostrar O sonho dos escravos E se tornar Mestre Sala Porta Bandeira E aí na falta de roupa Olha só A saia Veio cheia de retalhos E aí pra ganhar o cortejo Do mestre Sala E começar a ser O casal Da majestade do samba É uma história bonita Que a Porto da Pedra Vem contando Aqui na avenida Viu Mariana Essa história é verdade Flávia Realmente é Eu diria que São os primórdios Da reciclagem Eles entenderam O que era reciclagem Pega um paninho de prato Bota na saia Bota uma rendinha Que sobrou Faz uma saia E aí eles ficam parecidos Pelo menos Lembram em a roupa da realeza Tudo se transforma Tudo se transforma Olha o espetáculo Que a gente está vendo Dessas baianas com palha Que coisa bonita São representantes Do solo nobre da Mãe África Mais uma bossa da bateria A gente está acompanhando aí Câmera lenta Essa imagem linda Da baiana da Porto da Pedra Pretinho E as bossas da Porto da Pedra Estou reparando Que tem um repique Aparecendo mais Do que a gente tinha visto Durante a noite Tem os solistas São quatro repiques Eles chamam de São os solistas São vinte e cinco repiques Dos vinte e cinco quatro Que fazem essa A chamada Está saindo bem né Está bonito É você em casa pode estar se perguntando né Se o rei do mestre sale Porto da bandeira Por que que as baianas estão de Mãe África Solo nobre da Mãe África Pois é Porque de acordo com essas pesquisas Que o carnavalesco fez A força da terra da África Serviu de inspiração Para a dança africana Que também inspirou A nossa dança aqui O samba E claro O bailado Dos casais de mestre sale Porta bandeira Então ele quis lembrar Essas influências São várias influências né Uma delas É a influência africana Estou prevoando agora Marquês de Sapucaí A beleza do desfile Porto da Pedra Está cobrindo a Marquês de Sapucaí A escola está grande Mas está muito bonito Está desfilando bem Não está correndo Apesar do andamento Está um pouquinho mais na frente Mas a escola está brincando Está desfilando E tal Está realmente Fazendo desfile para Abrigar O que é legal É que a gente está vendo desfiles Em alguns casos E a Porto da Pedra É esse caso Se um desavisado Pode pensar É mudar o dia Do desfile Das escolas de samba Do especial Verdade Muito legal Porto da Pedra Tem portanto Eles começaram cedo Porque no ano passado Eles penaram Tiveram pouquíssimo tempo Para fazer o Carnaval Foram 15 dias Não tem nada Como ser a litoral É verdade É diferente É diferente o resultado Olha o carro número 2 Da África Da África O gingado da raça Justamente contando essa história Da dança Da África Da Força Da Mãe África Da natureza Partiu Partiu aí Surgiu daí Parte do gestual Dos mestres salas E porta-bandeiras Defensores dos bavilhões Francisca É a sacerdotisa da ginga É o carro número 2 Da África O gingado da raça Aí o Carlinhos de Jesus E aí, o que você está achando, hein? Arlindo Seria casado com uma porta-bandeira De primeira babia O que você está achando Da atuação do Carlinhos de Jesus Como porta-bandeira? Eu não sei não Estou achando ele um pouco saltitante Saltitante Mas é muito bom É carnaval, né? É totalmente carnaval isso aí É bem legal Vem um pouco caricato Mas tem um pouco a ver com a história Porque a bandeira tinha que ser defendida Pelo mestrado Pelo porta-bandeira, né? Então, para evitar que tivesse guerra O outro bloco Ou uma outra escola Roubasse a bandeira A raça, etc Então, eram homens que ficavam Saíam também vestidos assim Como na própria aula de Baiana Tinha homens saindo também vestidos Arlindo Já pensou essa moda Pega lá na sua casa? Não, eu não vou de mestrado De porta-bandeira Já tem duas Já tem duas, né? Deixa eu colocar o meu cavaquinho Fazendo o meu sangue, Petito Essa é a cebola, hein? Não me quebra, não Vamos propor a sua digníssima babia Vamos ver o que vai sair disso E você vê que aquilo que eu disse, né? A passagem da África Para o Rio de Janeiro Para o Carnaval Para a Avenida Ele faz exatamente com O Carlinhos de Jesus Que é muito interessante Vamos carnavalizar E o símbolo é o carinho de novo Bianca Leão É a rainha da bateria da porta da pedra Bianca Leão que foi musa do Brasileirão Ela é tricolor Tente a ter saúde E ela tem O mestre Eles estão de mestre delegado Inesquecível Delegado Talvez Chico que vai confirmar aqui essa informação que eu vou dar Delegado Talvez o mestre de sala mais chique que já ouve, né? Ele era um cara muito alinhado Maior quantidade de nota 10 já teve nessa avenida Foi recorde absoluto de nota 10 Não só no Rio de Janeiro Porque também desfilou em São Paulo Defendeu a Vaivá em São Paulo E a Nenê de Vila Matilde Era um grande bailarino, né? Era excelente Música Com 40 minutos de desfile A bateria entra no recuo A escola passar bonito sambando ali Pela bateria Vai dar tempo tranquilo Porta Pedra faz um trabalho bem legal A harmonia tá muito bem tocada A escola foi muito bem ensaiada Eu tenho um pouquinho de grilo Que eu não sei se é o som Às vezes a virada do tamborim dessa bateria Tá me enxergando embolado às vezes Não sei se é o som da avenida Alguma coisa Mas tá um pouquinho, ó Tem hora que parece que tem alguma coisa Que tá saindo da levada Me preocupado um pouco Sabe que eu vou um pouquinho aqui Me tremo de ponto pra bateria Mas a cadência é fantástica Tá indo bem Vamos chamar então a Flávia Janos Não caiu não Flávia, cadê você? Ô Mariana, vocês reconhecem essas cores? Olha aqui, ó Rosa, verde, na ponta da pedra É o Rafael, o primeiro mestre de sala da bandeira Vestido aqui de delegado Imagina a homenagem a um dos grandes nomes do carnaval carioca Como é que é você reverenciar o mestre delegado? Pra mim é uma honra Maravilhosa Reverenciar o maior mestre de sala que o mundo já teve Uma pessoa que foi 35 anos, nota 10 Não é pra qualquer um E ao lado dessa rainha maravilhosa Poxa, não há quem não fique feliz com isso É uma responsabilidade, Rafael Vamos conferir no sapatinho Vamos, vamos, vamos Ele representa bem Não representa o delegado? Mariana, Escobar Gostei que ele disse ao lado dessa rainha maravilhosa Não tem quem não fique feliz Escobar concordou Muita razão Concordou Realmente Esse carro A Bianca não é só bonita É uma ótima menina Conheço ela Eu não posso falar nada Porque a minha mulher tá desfilando aí Fica bem quietinho aí você Fica bem quietinho É só uma admiração né, Leandro Cruz Babi sabe que você Sou íntegro É íntegro e apaixonado Outra grande figura de carnaval Linda Conte Uma socialite de São Paulo Que já desfilou na Beija-Flor Em várias escolas ouviu Agora tá no Porto da Pedra Esse carro é o carro número 3 O sofrimento do morro é coroado no asfalto Ele é cheio de representatividade Esse carro né, Escobar Você vê que o destaque do meio Tem uma saia Que seria a saia que cobre todo o carro né Quase todo o carro Com a parte dele E a gente vê em volta A representação de comunidades De favelas E ele quis mostrar com esse carro O Leandro contou pra gente Que esse é o xodó dele Esse é o carro que ele mais caprichou Que ele mais pensou E na verdade o que representa Representa o peso de uma vida sofrida Né O carro com essa saia Cercando aí O samba desce pro asfalto Desce do morro pro asfalto E também quer mostrar Como é difícil Muitas vezes viver em comunidade É que muitas vezes a porta-bandeira Brilha no carnaval É uma rainha Depois tem que encarar Dura a vida da comunidade As aturas e tudo mais E é um dos belos carros Que a gente viu passar hoje né Belírio Um dos mais bonitos carros Que entrou E criativo né Que bonito É a representatividade Do carro É o mais importante ainda Que é justamente Essa dualidade né De ser rei por um dia E depois voltar a vida real E mais um ano No ano seguinte tudo de novo E a porta-bandeira Ela já começa sofrendo No final do desfile Quer carregar essa roupa Pra casa De trem De ônibus É verdade Não é só desfilar não O mar marido de porta-bandeira Também só Carregou Carregou muito Já há muito 27 anos juntos Porto da Pedra na avenida Quanto tempo hein Quanto tempo Vamos saber no nosso reloginho aí Quarenta e cinco minutos Quarenta e cinco minutos Valeu Babi Valeu Babi Gritou o Anderson Paes Olha Babi Olha que beleza Ainda tá em forma neguinha Do lado do Tuninho Do lado do parceiro Tuninho Desfilaram inclusive contigo na ilha A união da ilha Aliás Babi e Tuninho Foram os grandes casais Um dos grandes casais meu Enquanto eu fiz carnaval no Rio de Janeiro Me deram sempre grandes prazeres Que legal E atrás minha filha tá vindo juntamente com o Matheus Filho da Andréa Machado que também vem do porta-bandeira É Matheus Machado Aluís E vem representando o esquimó Pedro de branco Que foi o ano do bicampeonato da Padre Miguel Ele definiu Decidiu O enredo em cima Da Babi E do casal Babi Que aliás É inesquecível É inesquecível Um chuê chuê As águas vão rolar Grande essa barreira É Desfile lindo também E ela representava o igu né O esquimó Então a água está no sol O último campeonato do Laje na Mocidade É verdade É É Ou seja né Um desfile em família pro Arlindo Em família só faltou ele Essa Essa noite toda né Amanhã também Esse grupo é todo da minha família Ela teve escola do meu tio Agora da minha família É E pro Chico cheio de recordação aqui também É Agora Esse último carro Chama-se Altar mais alto do samba É o que vem É o que traz A velha guarda E também Vários casais De mestre de sala e porta bandeira Da atualidade Olha aí Casal Unidos da Tijuca Gleite Simpatia Gleite Simpatia Gleite Simpatia David Isabel Casal David Isabel Da Unidos da Tijuca Você vai ver vários aí É Lá em cima tem o Jerônimo da Portela Que foi grande Passista também grande Mestre Salve Verdade E na ala frente desse carro Vários estandartes com fotos De mestre salve Porta bandeira Que já passaram pela avenida né E que passam também Mestre Salve Mestre Salve Mestre Salve Mestre Salve Da Daí Da Emster dyonna Dishes 어� którzy Mestre Salve Vários prêmios Chiqui e Maia Helena Vem nesse carro Mas.. Não é aquele casal não Não é aquele casal não Não Cova bandeira da imperatriz É com a bandeira da imperatriz É o de cima É o que está mais em cima Na meio do carro É Chiqui e Maia Helena casal que marcou uma época uma época longa na Marquês de Sabucaí pela Imperatriz Leopoldinense eles estão no destaque central desse carro aí mãe e filho desfilaram muitos anos juntos deram shows, shows um atrás do outro na Sabucaí e olha, lembra de cobalho carnavalês quando a gente visitou o barracão contou uma história inusitada disse que de madrugada os aderecistas não queriam ficar lá não porque tinha uma história que os fantasmas os outros casais de mestre de sala e porta-bandeira que já se foram visitavam o barracão caiu umas coisas eles estavam assim mas o carnavalês que o Leandro adorou falou isso mesmo, que bom, eles devem estar curtindo por isso que eles estão vindo visitar a gente por via das dúvidas o pessoal não queria ficar lá a noite não não queria não trabalhar de madrugada nem pensar pretinho curtiu a bateria da Forna da Pedra? curti curti, olha, o mesmo andamento que eles saíram já com 49 minutos de desfile bateria do mestre de barrão que não ousou tanto quanto não ousou tanto quanto a Renascer quanto a Rocinha, né mas passou bonitinho, passou legal curtiu a Forna da Pedra, Lindo? curtiu, foi muito bem, emocionou o samba foi muito bem e bem cantado também pela escola a harmonia da escola está bonita eu desfilo bem, deslizou na avenida está com tempo tranquilo agora de chegar a bateria já saiu vamos chamar a Ana Paula Santos que ela está com um dos destaques desse desfile é uma porta-bandeira diferente, né Ana Paula Santos? pois é, a gente viu o Carlinhos de Jesus pela primeira vez de um jeito diferente aqui ele que está do lado aqui da Vanessa Nascimento agora, Carlinhos, é a primeira vez que eu te vejo assim tão cansado depois de um desfile o que aconteceu dessa vez? por que foi tão diferente? não, você me deu pela primeira vez trajado dessa forma e realmente cansado eu estava vendo um pique de ensaios com a mangueira e tal com várias alas, comissão de frente e tal e aqui hoje eu valorizo a porta-bandeira porque não é mole tem 35 quilos aqui que no final do desfile já se torna 70, 80 então realmente cansa um pouco mas muito emocionado por poder protagonizar esse personagem que foi tão importante para o Carnaval do Rio o Baldo que foi o primeiro porta-bandeira não começou com a mulher começou com o homem e com o Baldo depois ele percebendo que e não por que a mulher porque a mulher é muito frágil para defender a bandeira muito fraca mas ele percebe que se passar a bandeira para ela e ele com a navalha na mão ele defendia melhor a bandeira aí sim que passou a ser a mulher a porta-bandeira e o homem o mesmo agora Carlinhos, obrigada agora eu vou conversar aqui com o seu par quer dizer nós mulheres a gente aguenta essa roupa aqui como é que foi para você? foi na Portela por isso que a gente está com a bandeira da Portela e como é que foi para você então sair com essa roupa mais masculina? foi tranquilo né eu já fiz algumas vezes porta-bandeira não tão ativa mas mais misancênio mas ser mestre de sala eu acho que a gente ainda está na vantagem nós mulheres de porta-bandeira é isso aí Mariana é a força da mulher aqui Carlinhos veio bem mas ele sentiu quando chegou aqui é Carlinhos Jesus não é fácil não Arlindo estava aqui rindo porque sabe sinistro é sinistro sinistro na época então que a gente ia pé nossa terrível faltando um pouco para acabar o desfile então vamos ver como é que está o reloginho agora estão 52 minutos marcando aqui máximo 55 escola terminando correndo um pouquinho né Escová? ela vai passar legal tem som o carro já passando e a bateria para passar já foi cumpriu bem a missão Chico chegou grandiosa a Porto da Pedra passou grandiosa passou uma beleza parabéns Porto da Pedra Niterói Leandro um belo desfile uma estética maravilhosa adorei tudo que vi e acho que o povo também deve ter vibrado com isso lá embaixo daqui a pouco tem Paraíso do Tuiuti que já está aparecendo aqui na esquina do samba tem Inocente Chibel Forroxo tem Império Serrano lembrando mais uma vez que você vai ter o desfile da Em Cima da Hora também da União de Jacarepaguá foram as duas primeiras escolas a entrarem na Sapucaí depois do desfile do Império Serrano que você confere ao vivo com a gente vai ser a última escola a passar hoje por aqui amanhã mais nove escolas são os desfiles das escolas de samba da série A Tigre chegou com pressão a escola estava linda assim foi o desfile da Unidos do Porto da Pedra Boa Majestade Boa Majestade do samba no meu pavilhão no manto sagrado pra regra ou a revolução valeria de povo ou da pobreza eu te amo eu te amo a gente vai se ver pra todo